Tchau, Láudia. Cadê minha mala pro carro? Eu te pedi um ano, Maria. Só um ano. Eu não espero nem mais um dia. Em mais uma hora. Nós vamos juntos. Eu não me separo mais de você. Você não entende. Eu estou fazendo isso por nós, Maria. Não é por mim, é por nós dois. John. Se eu levo você comigo agora, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer quando chegar lá. Você quer? Eu preciso me dedicar inteiramente a esse trabalho. Eu preciso me jogar de corpo inteiro nesse trabalho, Maria. E vai se dedicar. E vai se dedicar comigo do lado. John, eu não vou cobrar nada de você. Eu sei que você vai precisar dos dias e das noites pra montar o seu negócio. Vem, desculpa. Eu espero um ano. Eu espero o tempo que eu tiver que esperar. Eu espero todos os dias, espero todas as noites que eu tiver que esperar. Mas eu espero junto de você, não longe. Mãe, você não sabe o que diz. É assim que vai ser. Marie, não, mãe. Não. Mesmo você não se importe de ficar sozinha, eu vou me importar. Eu não posso tirar você daqui, do seu povo, da sua família, da sua vida, pra deixar você jogada como uma folha no vento, numa terra estranha, onde você não conhece ninguém. Você já me deixou longe da minha família. Você já me deixou longe do meu povo. Longe dos meus costumes, das leis sagradas, de tudo que eu aprendi. Agora eu não tenho mais ninguém, Jean. Eu só tenho você. Mãe. Você me fez estar em as costas pro mundo e agora está me abandonando, Jean. Não diga isso, mãe. Não diga isso. Eu nunca vou abandonar você. Nunca. Eu amo você, mãe. Entenda. Eu amo você. Você ama muito mais o dinheiro e o poder que seu trabalho pode te trazer. Você não vai me perder nunca. Não. Você já tem uma casta, mãe. Você já tem um lugar no mundo. As pessoas respeitam você. Você nunca vai entender o que é ser uma poeira, mãe. Eu também me tornei uma poeira. E não foi pela vontade dos deuses. Eu me tornei uma poeira por amor a você. Por você. Eu escolhi me tornar uma poeira, Jean. Você sabe que se você não me levar agora, nós vamos nos perder. Jean. Nós vamos nos perder para sempre. Só se você quiser, mãe. Você pode acabar com esse casamento agora. Diga que eu não suporto esse noivo. Diga que não vai ser infeliz com ele. Não precisa falar de mim. Diga que vai ser infeliz. Diga que prefere se atirar no poço a se casar com ele. Seu badi não vai brigar você a se casar se você disser tudo isso. Eu vou telefonar para você todo dia. Eu vou escrever para você todo dia, mãe. Você vai estar lá. Junto comigo. Todas as horas e em todos os momentos, mãe. Desde que eu conheci você, desde o primeiro dia que eu te vi, mãe. Você sempre esteve aqui, comigo, no meu coração, na minha pele, e no meu pensamento, mãe. Sempre. Tudo o que eu te penso. É só um, mãe. Eu te prometo. Acontece o que acontecer. O Senhor, tristeza como estiver, a minha vida nos Estados Unidos, eu largo tudo. Eu largo tudo. E volto para pegar o Senhor. Eu juro, eu juro que nunca mais nada vai separar você de mim. Nada, nunca mais. Nunca mais. Eu prometo. Eu juro. O Lord Galicia, mãe. Aqui um ano. Eu estou de volta. Eu prometo. Eu preciso ir agora. Senão, eu não vou nunca mais. Eu amo você. Nunca esqueça disso. Eu amo você. Onde você estiver, não se esqueça de mim. 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 Mesmo que exista outro amor, que te faça feliz.